Olá líderes, tudo bom? É um prazer estar com vocês de novo e segura essa afirmação que eu quero fazer. O primeiro passo para o sucesso é a consciência. Olha só, vê se não é assim. Vou colocar uma situação bem engraçada. Você está conversando com pessoas e você está com uma casca de feijão no dente. Essa pessoa está consciente da casca de feijão? Claro que não, porque se ela tivesse consciência, o que ela iria fazer? Iria lhe tirar aquela caixa de feijão muito rapidamente para não ficar apagando aquele mico, não é verdade? Então essa afirmação que eu gosto de dizer, a consciência é o primeiro passo para o sucesso, inclusive está me rendendo um livro. Então a jornada de sucesso existe em vários passos e eu quero te falar os três primeiros passos. Porque uma vez que você agora, você está consciente da sua situação, você tem o segundo passo para o sucesso, que é o teu poder de escolha. É ou não é verdade? Então olha só, uma vez que você está consciente do teu estado atual, de onde você quer chegar, isso pode te gerar a oportunidade ou criar a oportunidade de você criar um plano de ação, para você seguir e vencer aquela barreira ou conquistar aquele espaço desejado. Uma vez que você está consciente, você pode ir para o segundo passo. E qual que é o segundo passo? O poder de escolha. Quem tem uma opção, não tem poder de escolha, tem uma imposição. Vai ser assim. Quem, por exemplo, tem duas opções, eu também digo que não tem poder de escolha. Normalmente, quem tem duas opções somente, tem uma dicotonia, tem uma dúvida. Esse ou aquele? Esse ou aquele? Concordam comigo? Mas a partir de três opções, você começa a gerar o seu poder de escolha. E aí, esses dias na formação em coaching, um dos formandos me questionou assim, Mas William, eu posso ter até dez opções, mas vai chegar uma hora que eu vou estar com duas, que são as duas finalistas, e eu ainda vou ter dúvida. Eu caio de novo no dilema. Eu falei, é um pouco diferente, porque se você só tem duas, isso também foi uma imposição. Isso também é limitante para você. E aí, você está obrigado a escolher. Você tem que escolher uma ou outra. Mas quando você tem a partir de três opções, o poder de escolha vem, porque você realmente pode escolher. Então, quando você chega na grande final, você não tem um dilema de imposição. Foi você que escolheu aquelas duas últimas opções, e isso ainda é o teu poder de escolha. Mas para que, William? Para que eu quero realmente criar opções para eu poder escolher? Ora, bolas. Se eu estou consciente, eu vou querer fazer a melhor escolha. E como eu faço essa melhor escolha? Eu tenho três opções, William. Como que agora eu posso fazer? Toda vez que eu ouço uma palavra, uma pergunta, com como eu penso em estratégia. Você pode usar filtros. Dependendo do contexto, dependendo do que você quer, você pode escolher através do filtro facilidade, o filtro da importância. Ou seja, dentro dessas opções, qual que é a mais importante a ser feita? Ainda, dependendo do objetivo que você tenha, você pode escolher um filtro, por exemplo, o filtro da lucratividade. E aí, o que você faz? Você sai aqui. Vamos lá. Você sai aqui da sua consciência, que é o teu primeiro passo para o sucesso, e faz isso. Tum! Você vem para o segundo passo, que é o poder de escolha. E uma vez que você passa por esse poder de escolha e escolhe verdadeiramente essa opção, dependendo do filtro, você vai e realmente vai para o terceiro passo, que qual é? A decisão. Ou seja, o terceiro passo é você ir para a sua decisão, mas qual que é a diferença? A diferença é que quando você está aqui no primeiro passo, consciente, e decide agir, você tem mais segurança, você pode gerar mais credibilidade, certamente você vai ser eficaz. E aí, essa decisão, muito provavelmente, vai gerar o resultado que você espera. Primeiro passo para o sucesso é a consciência. Segundo, poder de escolha. Terceiro, decisão. E aí, eu lembro de uma das principais ferramentas que, nesse mundo de coaching e PNL, Programação Neurolinguística Sistêmica, eles usam, que é a Roda da Vida. Você já ouviu falar nessa ferramenta, a Roda da Vida? Ela é uma ferramenta que eu chamo de Assessment Tools, ou seja, é uma ferramenta de acesso. Ela é uma ferramenta simples, talvez você encontre ela ou já viu ela por aí, mas eu tenho uma forma muito diferente, mais aprofundada, de aplicar essa ferramenta. Me manda um e-mail, me peça, porque eu tenho prazer em te dar essa ferramenta de presente. Eu vou te mandar lá para o teu e-mail um PDF, como eu tenho feito com as outras ferramentas que eu tenho disponibilizado, e eu também posso mandar um vídeo explicando como, não só preencher, mas como gerar mais três passos evolutivos além do preenchimento. Ou seja, a gente pode criar mais três aplicações que, normalmente, o mercado não faz. E eu já tenho feito aí há alguns anos e tenho tido resultados dos meus clientes de forma extraordinária. Eu quero só te fazer uma ressalva. Por que eu tenho dado ferramentas ofertadas e não tenho cobrado dinheiro seu? Sabe por quê? Porque eu tenho um objetivo muito, muito claro, a minha visão de futuro muito clara. Eu quero realmente ser uma referência nessa situação de ser um coach que promova sucesso em você. E eu não quero medir esforços para que isso aconteça. Então, o meu objetivo é fazer você a cada dia melhor, legal? Então, me ajude a te ajudar. E a única coisa que eu te peço, invista tempo e energia. Nesse caso aqui do programa para ir avante, você não precisa investir dinheiro, não. Deixa que isso eu pago a conta. Essa é uma fórmula muito interessante para você aumentar o seu desempenho. Eu acompanho, por gentileza, me acompanhe, continue comigo nos outros programas, me procure nas mídias sociais, que vai ser um prazer estar mais perto de você, eu ou a minha equipe te atendendo, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Vamos avante. Tchau, tchau. Até a próxima. Música